E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e olha só, pela primeira vez tá? Esse fone aqui, eu mesmo que decidi comprar, porque eu testei, de fato, um modelo de um amigo, tá? Um salve da Vialex, ele tem um modelo desse, a gente tava viajando pra São Paulo, né? Pro evento da ASUS, aí a gente foi lá pra casa do Lucas e a gente ficou muito tempo junto. E ele me contou sobre o fone dele, que é o mesmo modelo, e eu testei, né? E tal. E gostei muito, cara. Tanto é, que eu mesmo comprei um. Eu peguei esse lá na China, tá? Eu vou deixar o código de rastreamento na tela e abrindo a embalagem, tá? Porque querendo ou não, a Edifier tem uma loja no Brasil, ou seja, se você quiser comprar importado ou não, e ficar a seu critério. Mas eu importei e economizei o maior grana, né? Dificilmente vi alguém ser taxado nesse fone. Então, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal pra assistir novo, tá? Eu vou contar sobre esse fone aqui, como que tá sendo a experiência dele. E lembrando, tá? Se você não votou na gente no Prêmio Influência Me, o canal Gesso está entre os 10 mais votados lá, dos canais mais bem engajados em tecnologia. Então, cara, vota na gente pra gente tentar ficar pelo menos no top 3. Agradeço muito, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas veja bem, esse fone aqui, eu testei lá com o Davi, tá? Já agradeço ele, porque, cara, eu sempre quis ter um fone fixo, tá? Eu sempre testo vários fones, eu já mostrei aqui no canal fones da Blue Edge, né? Só que eu não gostei tanto, o material não era lá essas coisas. Ele funcionava bem, mas o material em si dele não era lá tão bom. Aí eu queria um fone que, de fato, vai ser esse o fone que eu vou usar pra tudo, academia, editar vídeo, tudo que eu quiser, que seja confortável também até pra eu viajar. Aí o Davi, ele já faz isso, né? Ele tem exatamente um fone desses pra ele fazer todas essas coisas. Até mesmo que a gente é amigo, a gente faz a mesma coisa e meio que deu certo, né? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês como que veio a embalagem aí da China, tá? Pra você que nunca comprou da China e tá nesse vídeo aí e caiu de paraquedas, não sei. Mas veja lá, é muito simples, cara. Você comprou lá, de fato, muito fácil comprar e aí vai vir o código de rasteio. Eu vou deixar o código de rasteio na tela e o tempo de entrega, tá? Acredito eu que foi bem rápido. E olha só como que veio a embalagem, tá? Abrindo, né, a caixa do fone Bluetooth Edifier, a gente já se depara que ele tem 95 horas de reprodução. 95 horas, cara, é muita coisa. É três dias, mais de três dias tocando incansavelmente. Fora que se você deixar ele em stand-by, né, só ligado no Bluetooth, ele vai durar muito tempo também. 1.500 horas, é muita coisa, meu amigo. Chega a ser absurdo. Mas continuando, assim que eu abrir a caixa, né, eu nunca tive a experiência nesses fones Edifier. Eu tenho um pequenininho, tá? Até minha namorada usa, daqueles pequenininhos que eu fiz os vídeos aqui pra vocês. Mas esse, de fato, assim que eu abrir a embalagem, já foi algo mais diferenciado. Esse é um modelo custo-benefício, tá? Ele não é tão barato assim como outros modelos, mas eu acredito que o preço dele, se a gente comparar os modelos que a gente tem já no Brasil, ele é muito barato. Muito barato em partes. É o modelo mais custo-benefício, praticamente. Mas assim que eu abrir a embalagem, eu já vi o diferencial, cara. A própria embalagem do dispositivo, ela já tem uma acústica, só, não sei, pra mostrar que o fone é sensacional, enfim. É algo bem premium. Na hora que eu abri, eu fiquei impressionado. E, detalhe, o fone vem dentro de uma bolsinha, tá? E nessa bolsinha vem um cabo pra recarregar ele e também um cabo tipo P2, pra você plugar no computador, no smartphone, assim que ele descarregar. Que é meio impossível porque é muita bateria, meu amigo. Ele demora praticamente, se eu não me engano, 4 horas pra carregar de 0 a 100, né, o fone. Mas é uma carga mínima pra muita duração, cara. Já pensou num smartphone durar isso tudo, né? Então, o fone vai ficar tocando e o smartphone vai descarregar. Simplesmente isso, né? Eu só esperava que ele tivesse, sei lá, uma entrada microSD, né, pra gente plugar. Mas, enfim, eu tô gostando dele porque o fato principal é esse, né? Eu utilizo muito o Bluetooth do smartphone e também no computador pra editar os vídeos. Vamos lá, então. O fone de ouvido, ele tem um tipo de carregamento microUSB, tá? Como eu já disse, ele demora 4 horas pra carregar de 0 a 100%. Mas ele tem 3 botões muito importantes pra você ligar o fone. Assim que você liga e aperta por praticamente 10 segundos, ele vai ficar visível pra você se conectar ao smartphone e pronto. Acabou, é muito simples, não tem nenhuma burocracia. Você pode aumentar e diminuir o volume dele. E o mesmo botão de ele desliga, quando você toca duas vezes, ele vai passar a música. E outro detalhe, tá? Eu já testei esse fone jogando games, tá? PUBG eu joguei por alguns minutos e deu pra perceber que, de fato, ele tem uma boa sincronia. Ele praticamente não tem delay no game. Sensacional isso. E o microfone dele funciona muito bem. Eu já testei algumas ligações e funciona legal mesmo. Porque, de fato, esse microfone dele funciona bem, cara. E, tipo, é um microfone que fica aqui. Ou seja, sua voz é aqui, mas, de alguma forma, ele pega aqui. E isso é muito bacana. E, além disso, ele tem um couro sintético que envolve a parte de cima do fone e também ao redor dos alto-falantes. E um detalhe que eu deixo pra vocês é que muita gente vai perguntar. Ah, e esse fone? Se ele ficar muitas horas no seu ouvido, vai incomodar, né? E eu digo que não. E ele fica tão bem apoiado no ouvido que parece até que ele tem cancelamento de ruído, né? Mas não tem, cara. Detalhe, às vezes, também, quando eu tô ouvindo música, quem tá sem fone de ouvido e tá ouvindo com fone no máximo, praticamente não escuta. Na hora que eu tiro, aí a pessoa vai escutar. Porque, de fato, quando coloca, ele fica bem vedado, vamos assim dizer, né? No seu ouvido. Mesmo não sendo interaulicular nem nada. É só, é realmente, de fato, esse couro sintético que deixa bem apoiado no ouvido. E eu gostei muito desse fone da Edifier, tá? Eu só esperava mesmo, tá? Que pelo preço dele, sei lá, eu não sei se é pedir muito, se ele realmente é a melhor opção nesse sentido, é que ele tivesse uma entrada microSD. Sei lá, eu posso conectar ele à Amazfit Verge, né? Da Xiaomi e colocar músicas pra tocar. Porém, que eu poderia muito bem colocar um microSD e sair sem smartphone, sair sem relógio e ficar ouvindo músicas nele. Até mesmo porque ele tem muita duração, cara. Então, eu senti só essa falta mesmo de um microSD. E esse vídeo não é nem um review, tá? Porque, querendo ou não, eu comprei ele agora, tô testando ele não tem nenhuma semana. Mas decidi fazer o vídeo, até mesmo porque eu testei o do Davi, né? Aí eu gostei muito e tal, e decidi comprar um justamente pra eu usar no meu dia a dia. Porém, que se você souber de algum que tem entrada microSD e tal, comenta aqui pra gente dar uma olhada. Mas que seja tão bom quanto esse, tá? Porque esse é sensacional. Os graves dele são muito bons. Ele tem qualidade. E dá pra gente recomendar pra qualquer pessoa. Até mesmo porque ele tem durabilidade. Esses fones de Edifier, eles têm uma boa durabilidade. Fora que eu acredito que devem ter peça de reposição aqui no Brasil. Eu não sei se eles aceitam a versão importada. Mas a Edifier também vende no Brasil, tá? E oficialmente. E tem garantia. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa um like e inscreva-se no canal, caso seja novo. Vou deixar os links dentro da descrição. Versão importada e versão nacional. Eu importei e saia mais barato. Economizei R$200,00 praticamente. Vou deixar o link aí e cupom de desconto também. Caso queira comprar no Brasil, eu vou tentar entrar em contato com eles pra ver se a gente consegue um cupom de desconto também, tá? Até a próxima. Deixa o like. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Galera, vou falar um negócio pra vocês, velho. Tô gripado, velho. Sabe o que é ruim? Eu gravo os vídeos e tal, né? Gosto pra caramba de gravar os vídeos. Mas quando eu gripo, não tem vídeo. Ou seja, a firma não funciona desse jeito, cara. Aí os vídeos complicam. Complica a firma, a firma fica sem trabalho. Minha cabeça é gigante, cara. Eu sei. Você não precisa comentar. Eu sei. Sou do Ceará. Tô concorrendo ao prêmio. Aí eu vou chegar lá no evento. Todo mundo com a cabecinha pequena e eu gigante. Ah, maluco é do Ceará. Sou do Ceará. E sou feliz. Até a próxima. Tchau. Tchau.